O presidente Jair Bolsonaro esteve em renascença para inaugurar a PCH Bidin, uma unidade com 6 mil kW de potência instalada capaz de produzir energia para atender 12.500 residências. Bolsonaro chegou de helicóptero que pousou na PCH com a comitiva presidencial por volta das 15 horas. Também participou do ato o governador do Paraná, Ratinho Júnior. A usina trouxe uma nova realidade para o entorno e para os agricultores, como destaca a Arisson Deliberari, uma das famílias com propriedade da área da usina. É um dia histórico para o município, para a nossa região. A gente fica muito orgulhoso em fazer parte desse evento. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, falou em nome do governador Ratinho Júnior sobre a importância do empreendimento. Vai poder gerar recursos, emprego e renda rapidamente no Sudoeste. A obra pública e, sobretudo, o destravamento das ações fazem parte do plano de retomato econômico do Estado. E essa estratégia que gera emprego, gera prosperidade. Nós temos outras PCHs aqui na região. Eu não tenho nenhuma dúvida que será uma alavanca importante para que o Paraná possa se recuperar e a gente poder gerar bastante emprego e renda aqui no Sudoeste. Juninho Tonos, um dos 17 empreendedores sócios da PCH, falou em nome do grupo, destacando a rapidez na execução do projeto. Era uma coisa meio impossível de ser esse projeto maravilhoso. Botamos foco, realmente em nove meses fizemos um projeto espetacular, uma coisa que nos deixa muito orgulhoso e que vamos gerar energia que nós estamos precisando e, principalmente, uma grande geração de empregos desde a construção e agora também que ela vai nos dar daqui para frente. Assim que chegou, o presidente Bolsonaro soltou alevinos num lago formado pelo reservatório e plantou uma árvore. Na cerimônia, após a fala das demais autoridades, entre elas o governador Ratinho Júnior, fez um discurso rápido e falou sobre a importância das formas de energia renováveis para o Brasil. O Brasil cresce em uma taxa próxima a 2 milhões de habitantes por ano. O mundo, 60 milhões. Então, esses 2 milhões implicam lá na frente em consumo de energia. E o nosso Brasil tem nessa área o que os outros países não têm. Por isso, como bem disse o nosso governador, agora há pouco, as críticas que vêm de fora. Ninguém no mundo, eu desconheço, tem fontes de energia limpas como nós temos. Pega os países mais críticos da nossa, que participam da União Europeia. Essas suas críticas são completamente infundadas. Em especial, como fala da nossa região amazônica, fora da geração de energia. Mas nós somos o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Após a cerimônia oficial, o presidente foi até a comunidade do Rio Elias, onde uma multidão de mais de 1.500 pessoas o esperava. O presidente cumprimentou as pessoas e permaneceu cerca de meia hora no local.